Enigma do Oriente Muito obrigado Bom, o nosso tema de hoje é Essa pessoa vai pensar em mim hoje O que vai pensar E como eu devo agir Você vai dizer Eu vou te dizer Se essa pessoa vai pensar em você Como vai pensar E o que você deve fazer Entendeu? Mais uma do canal Enigma do Oriente Peço que compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Ative o sininho Quero lembrar vocês que Jogamos Búzios Tarot E também Baralho Cigano E somos do canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce no Youtube Gratidão a vocês por tudo Quero lembrar vocês Da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo Whatsapp Tá bom? Os últimos dias da promoção Tá pessoal? Então se você não participou Participa aí que vale a pena Lembrando Sobra pessoas que são inscritas no canal Tá bom? Opção 1 é a de São Jorge Meu pai Ogum Opção 2 Obaluaê Lembrando Opção 1 e opção 2 são pra pessoas Que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa Opção 3 é Santo Antônio Opção 4 é Pai Xangô O Santo Antônio aqui está representando os Exus, tá pessoal? Simplesmente assim 1 e 2 pra quem já teve alguma coisa 3 e 4 pra quem nunca teve nada com essa pessoa Tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Tá bom? Vamos na opção número 1 Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa A opção do Ogum Meu pai Ogum, pessoal Ogumê Vamos ver, tá? Pra você que escolheu a opção número 1 Você que já teve alguma coisa com essa pessoa Se essa pessoa vai pensar em você hoje O que vai pensar e como você deve agir Tá gente? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou o Ego Sil Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Ative o sininho Deixe seu comentário Venha participar do nosso canal Canal Enigma do Oriente Tá bom? Vamos ver, pessoal Aqui, que escolheu a opção número 1 Do pai Ogum Tá? Se ele ou ela vai pensar em você no dia de hoje Como vai pensar, tá? E como você deve agir Vamos ver se ela vai pensar em você no dia de hoje Opção número 1 de pai Ogum Como vai pensar E como você deve agir Traz energia dessa pessoa pra cá Mentaliza essa pessoa O canal Enigma do Oriente Já deixou o seu like no canal, pessoal? Já ativou o sininho? O like é uma forma de você demonstrar pro YouTube que você está gostando do canal Muita gente assiste, mas pouca gente dá like, né? A pessoa esquece Escuta a mensagem, vai embora E o canal E você demonstrando pro YouTube que você gosta do canal Você ajuda o canal Você ajuda o canal e com isso tem sempre mais temas, né? Com isso conseguimos sempre trazer mais temas pra vocês, tá bom? Opção 1 A opção do nosso querido pai Ogum Ogunier Bom, pessoal Pra você que já teve Já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Pra quem escolheu a opção número 1 Do nosso querido pai Ogum Mentaliza a pessoa aí, por favor Pessoal que escolheu a opção número 1 aqui Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Vai sim, gente Essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Porque tem muita paixão por você Porque ela está triste Está arrependida por alguma coisa que possa ter feito por você E vai pensar também Sabendo que ela tem que fazer alguma escolha Pra poder voltar pra sua vida Pra poder estar com você novamente E eu vejo essa pessoa com dúvida no dia de hoje E pensando demais, tá? Pensando demais em você Da forma que deve agir, entendeu? Essa pessoa aqui no dia de hoje Ela está pensando sim No que vocês conversaram E numa forma de tirar essa tristeza da vida de vocês Porque você também está triste, tá? No dia de hoje, essa pessoa também É uma pessoa que ela pensa em ter um recomeço com você Por que ela quer um recomeço? Porque ela entende Que você já tem um elo Que você significa muito pra ela E ela entende que vocês ainda podem viver o melhor Da relação de vocês, tá? Por quê? Porque caso vocês voltem agora Vocês iriam voltar, tá? De uma forma mais concreta De uma forma mais verdadeira Mas pra algumas pessoas aqui Agora eu entendo Por que que essa pessoa tem que fazer uma escolha Muitos de vocês estão no Triângulo Amoroso Aonde foi conversado entre vocês Que essa pessoa deveria escolher Tá? E eu falo pra você Que essa pessoa vai fazer uma escolha, tá? E eu vejo você comemorando a escolha Que essa pessoa vai fazer Ou seja Se trata de um Triângulo Ela vai fazer uma escolha E você comemorando Eu vejo aqui que é a possibilidade total Que essa pessoa esteja pensando em escolher você Dessa forma que ela está pensando em você hoje Pra você que não é um Triângulo Amoroso Tá? Essa pessoa pensa sim Uma reconciliação com você E pensa celebrar esse amor com você novamente E ela quer uma reconciliação com você Essa é a forma que ela está pensando em você no dia de hoje Bom O Igor O que ela pensou O que ela vai pensar além disso Vamos ver o que ela vai pensar além disso, pessoal Além dessa reconciliação O que ela vai pensar além disso Bom, eu vejo ela pensando em trazer uma transformação pra essa relação Dando sequência Depois que ela entender a sua importância Como ela já está pensando em valorizar você Eu vejo ela trazendo aí Reconstruindo uma história com você Trazendo uma transformação Aonde eu vejo uma mudança brusca na vida de vocês E isso é uma mudança muito importante Por que essa mudança é importante? Porque vocês estão afastados E essa mudança é que vai reaproximar vocês E eu vejo sim, tá? Essa pessoa se reaproximando Trazendo pra você uma mensagem muito positiva Que vai te deixar feliz Por que? Essa mensagem vai trazer uma estabilidade pra você Ou seja, ela vai pensar em você hoje Com uma energia de reconciliação Com uma energia de tomar algum tipo de decisão De reconstruir a história com você E trazer uma estabilidade pra vida de vocês Como você deve agir? Como você deve agir referente Ao pensamento dela no dia de hoje E as ações que ela vai tomar, né? Pelo menos que ela pretende tomar Aqui diz o seguinte Se você gosta dessa pessoa Depois que ela tomar essa atitude Que ela vai tomar em relação a você Se você achar por direito Você deve ter um novo início com ela Novos caminhos Por quê? Porque eu vejo que é uma coisa que você também quer Você gosta dessa pessoa E quando a gente gosta Só a gente sabe o que é melhor pra gente, tá? Então eu vejo novos caminhos A forma que você deve agir É buscar um novo caminho com essa pessoa Buscar uma oportunidade Se for, dá a sua vontade, tá, pessoal? Aqui eu estou falando o que está sendo nas cartas Mas só você sabe O que é melhor pra você, tá? Eu vejo que essa pessoa Eu vejo que você deve tratar essa pessoa com amor Para que você possa receber o amor Com isso você vai ter uma estabilidade, tá? Eu vejo vocês trabalhando duro Pra essa relação desenvolver cada vez mais Por quê? Essa pessoa vai superar qualquer obstáculo Pra estar com você A forma que você deve agir É dar uma oportunidade E se for o caso Você equilibrar as coisas E superar também Alguma coisa que possa ter te aborrecido Com isso vocês terem uma reconciliação Lembrando Só se você realmente achar Que vale a pena pra você, tá bom? Aqui eu estou dizendo O que está saindo Mas só você sabe O que é melhor Você fazer da sua vida Tá bom? Se não combinou com a sua realidade Faz uma consulta particular Vamos ver o recado do universo Pra essa situação aqui Referente a você Preste atenção O universo fala pra você Consulente Sobre essa tiragem Número 1 Amor verdadeiro Este romance pode ser da sua vida Pede pra você se amar primeiro, tá? À medida que você se ama Você se torna mais atraente Pra pessoa que você quer E aqui fala Que essa situação envolve casamento Ou seja O que o universo está dizendo pra você? Essa pessoa vai voltar pra sua vida Vai querer uma estabilidade Vai querer te valorizar Pede pra você entender que Vale a pena pra você amar essa pessoa Porém Você não pode ficar Mendingando amor Se ame mais Se valorize mais Pra você ter essa pessoa Por inteira ao seu lado Tá bom? Aí as coisas vão dar certo Tá bom? De repente foi isso Que faltou Por isso que vocês se distanciaram Essa foi a tiragem Número 1 do Pai Ogum Gente Lembrando Se você achar que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Tá? Temos uma promoção Que está acabando Tá? Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Tá pessoal? Jogamos busos, tarô e baralho cigano Quero mandar alô pra Portugal Um alô para a Alemanha Um alô pra Holanda Suécia, Suíça E o pessoal também lá de Da Dinamarca Fala Elisângela da Dinamarca Patrícia, Bianca E o pessoal do Brasil, né? Niterói, Rio de Janeiro São Paulo Todo mundo está aqui no canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 2 A opção de São Lázaro Oba, lua aí Pra você que escolheu a opção número 2 Vamos lá, lembrando a número 2 A opção pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Somos do canal Enigma do Oriente Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Venha participar do canal Da Coruja Canal Enigma do Oriente Tudo bem com vocês? Pessoal Vamos ver aqui Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Tá? E o que ela vai pensar Como você deve agir Tá bom? Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor Mentaliza essa pessoa que você gosta Essa pessoa que você tem sentimentos Tá bom? Opção número 2 A opção de São Lázaro Vamos ver Analisa, analisa Pensa na pessoa, por favor Se ela vai pensar em você Como ela vai pensar E como você deve agir Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal Ela vai pensar em você hoje? Como ela vai pensar, pessoal? Como esse ser amado Vai pensar em você? Bom, pra você que escolheu a opção número 2 Do senhor ou Baluaê Se essa pessoa vai pensar em você no dia de hoje Como vai pensar E como você deve agir Diante desse pensamento dessa pessoa, pessoal Mentaliza essa pessoa Traz a energia dela pra cá Pra você do número 2 Que já teve alguma coisa com essa pessoa Se ela vai pensar em você no dia de hoje Claro que vai, gente Vai pensar com uma energia maravilhosa Com uma energia de relacionamento Com uma energia de reconciliação Uma energia de inícios Energia de celebrações Essa pessoa É uma pessoa que tem sentimentos por você, tá? Tem muito sentimento por você Ela quer festejar o que ela sente Você faz falta na vida dela Essa pessoa aqui É uma pessoa Que ela sabe que vai ter que disputar você Com uma outra pessoa Ela tem medo de te perder É uma pessoa que o coração e a mente Não estão de acordo O coração dela que é uma coisa E a mente que é outra, tá, gente? Essa pessoa aqui vai pensar em você Com a energia de tomar uma atitude, tá? Essa pessoa aqui Eu vejo ela Querendo um recomeço com você, tá? Vocês estão distantes A energia da maioria das pessoas Essa pessoa está com a visão diferente Ela está sabendo o que ela quer pra vida dela, tá? E vejo ela querendo ter vitórias ao seu lado Essa pessoa aqui Ela vai tomar uma atitude Ela pensa em você Com a energia de tomar uma atitude Para se reaproximar Porque essa pessoa tem amor por você Essa pessoa te ama E ela quer novamente Um compromisso com você Ela quer uma reconciliação Porque essa pessoa sabe Que você é o amor verdadeiro Vocês vão ter algum tipo de encontro casual aí Onde tudo começará a fluir novamente E vocês vão entrar numa harmonia Esse é o desejo dessa pessoa Ela vai pensar em você hoje Com essa energia, tá? Essa pessoa quer você, gente Essa pessoa aqui A ficha dela caiu E ela quer você na vida dela novamente Tá bom, Igor E como eu devo agir? Pessoal Presta bem atenção Você está afastada pela mente dessa pessoa Você tem amor por essa pessoa Como você deve agir? Aqui indica que você deve se movimentar, tá? Pra poder ter um compromisso com essa pessoa Se assim você quiser Se for da sua vontade, tá? Por que que eu falo isso? Eu vejo Que vocês vão entrar numa transição agora Onde a energia aqui é de reparação Pra vocês acertarem o caminho de vocês Porque essa pessoa te quer Você também quer Se ambos ficarem nesse jogo De ninguém ceder Realmente vai ser difícil, tá? Eu, Igor Particularmente eu prefiro me arrepender Por ter feito alguma coisa Do que não ter feito Eu, Igor, tá? Mas cada um sabe que é melhor pra você Bom, a forma que você deve agir Aqui fala pra você se movimentar, tá? Aqui fala que você deseja essa pessoa Só por você desejar essa pessoa Você tem que ter uma determinação Pra poder fazer uma surpresa Reavaliar tudo que tá sendo feito Vai ser feito Vai ser falado pra você E ver se vale a pena Você dar uma oportunidade de reconciliação Por quê? Com isso você vai ter uma estabilidade Vai ter uma harmonia entre vocês Lembrando Você que vai tomar a sua decisão Aqui eu estou falando O que está saindo nas cartas, tá? Como você deve agir? Dar uma oportunidade Para você tirar esse medo do teu coração Tirar essa tristeza da sua vida E ter uma reconciliação segura Com a pessoa que você ama Lembrando que é um conselho das cartas Você, só você sabe o que é melhor pra você Qual o recado do universo Pra essa situação aqui Do Sr. Ubaloaê Do número 2 Ame-se primeiro Você vai se amar Você vai dar uma oportunidade pra você Você não vai mendigar amor pra ninguém Entenda a sua energia Alegre Se alegre para os outros O que? Se você vai se reaproximar Se reaproxima com alegria Se reaproxima com espírito jovem Espírito brincalhão Tá? Sem dar muita importância às coisas Noivado Sua vida amorosa está acendendo Um nível mais alto de compromisso Ou seja Gente, essa pessoa aqui Volta querendo algum tipo de compromisso Mas o universo pede pra você ter leveza Pra você não Mendigar amor de ninguém também Tenha leveza Faça se você sentir vontade de fazer Tá? Se a pessoa quer voltar Senta, conversa Fala o que você gosta O que você não gosta Pra vocês terem um acordo Pra vocês realmente conseguirem Ter uma estrutura Uma base Por quê? Se você não tiver uma base Uma estrutura Não tem como ninguém Levantar uma vida Ao lado do outro Entendeu? A base é que fortalece a união Quando você cede Uma coisa pra agradar o outro Você nunca mais vai conseguir mudar aquela situação Por isso Seja sempre verdadeira Primeiro com você Ame-se primeiro Pra depois amar quem vem Entendeu? Isso é o grande segredo da vida Bom Se mesmo assim você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Temos uma promoção Que está tendo Término Por isso aproveita Corre aí Eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta É via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tudo bem? Jogamos buzos, tarô E também baralho cigano Agradeço a todo mundo Que tem deixado os comentários Tem compartilhado o vídeo Nos grupos E tem assinado Tem se inscrito no canal Tá pessoal? E leio todos os comentários Que vocês colocam Uma troca de energia legal Vocês são demais Deixa no comentário Se está gostando do canal Vamos para a opção número 3 A opção de Santo Antônio Representando aqui Os Exus Salve Santo Antônio A opção 3 É para quem nunca Teve nada com essa pessoa Tá pessoal? É alguém que você está Conhecendo agora É uma amizade nova Uma amizade do passado Mentaliza essa pessoa Por favor E vamos descobrir pessoal Se essa pessoa vai pensar Em você no dia de hoje O que ela vai pensar E como você deve agir Com essa pessoa Traz energia dessa pessoa Para cá por favor Mentaliza essa pessoa Canal Enigma Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Se essa pessoa vai pensar Em você no dia de hoje Como vai pensar E como você deve agir Mentaliza essa pessoa Mentaliza essa pessoa Traz energia dela Lembrando O número 3 São para pessoas Que nunca tiveram nada Uma com a outra Tá pessoal? Simplesmente Isso Muito obrigado Por vocês estarem aqui No canal Enigma do Oriente Então pessoal Pra você Da opção número 3 A opção Santo Antônio Pessoal Se essa pessoa Vai pensar em você No dia de hoje Nossa Senhora Como ela vai pensar Né pessoal? Como você deve agir? Então meus amores Pra você Que escolheu A opção número 3 A opção de Santo Antônio Igor Essa pessoa Vai pensar em mim No dia de hoje? Sim gente Vai pensar Muito É uma pessoa Que vai pensar Então uma oportunidade Com você Vai se jogar O pensamento dela É de se jogar E ir atrás de você Por que que essa pessoa Tem esse pensamentozinho? Porque essa pessoa Gente Tá ouvindo a voz Da intuição dela É uma pessoa Que está insegura Que está com medo De te perder Ela está pensando Em você Direto Em vez Que ela tem Muita paixão Ela deseja Deixar florescer Essa paixão Aqui pra quem Está separado Ela quer Gente Presta atenção Aqui é pra quem Nunca teve nada Separado O que eu falo É você estava Com uma pessoa Vocês são amigos E se separaram Essa pessoa aqui Ela está se libertando De uma situação Está te desejando E ela vem sim Pra você Tá? Aqui é uma reconciliação É uma amiga Que está se afastando Se afastou E agora vai se reaproximar Está pensando em você Com desejo Com paixão Eu vejo ela Querendo celebrar Momentos com vocês Essa pessoa aqui Vai pensar em você Com uma energia de amor Uma energia de crescimento Uma energia de segurança Você traz amor Segurança Felicidade A essa pessoa Você está sendo Um ser iluminado Na vida dessa pessoa E com isso Você está deixando Os pensamentos dela Em você Tá? E ela está pensando Em você Com esse carinho todo Como você deve Agir referente A essa pessoa Presta atenção Gente Você não sabe O que faz Por isso você tem Que tem um tempo Pra você mesmo Pra você buscar Um equilíbrio Pra você oferecer Uma estabilidade A essa pessoa Você também tem Interesse nessa pessoa Você já planeja Tem alguma coisa Com essa pessoa Então o que eu posso Falar pra você O momento é muito Favorável Tá? Se a pessoa Está pensando em você Dessa maneira Que eu falei Te desejando Como você deve agir Continua dando A estabilidade Que você está dando Continua sabendo ouvir Continua dando Esse apoio Pra ela Que essa pessoa Vem pra você Gente Vale a pena Lutar por essa pessoa Tá bom? Pode acreditar Que você Essa pessoa O universo Está unindo vocês Tá? É uma pessoa Boa Uma pessoa Verdadeira Uma pessoa Legal Tá gente? Que essa pessoa Vai permanecer Na sua vida Tá bom? Pode ter certeza Que vocês ainda Vão ter um elo Mais forte Salve Santo Antônio Salve os Exus Vamos ver o recado Do universo Pra essa situação Aqui de Santo Antônio Olha isso Pessoal Vou até mostrar Alma Gêmea Sim Esta pode ser Sua Alma Gêmea Confia Gente A situação Existe que você Tenha fé Tem tudo pra você Essa pessoa Ter um relacionamento Entenda Sua energia A sua energia Alegre Para o outro Quando você Estender Sua energia Para essa pessoa Você levar Sua energia Ainda mais Para ela Você vai conquistar Essa pessoa De vez Essa pessoa Aqui pode ser Sua Alma Gêmea Você tem Uma conexão Maravilhosa Essa pessoa Tem sentimentos Por você Sim Tá Essa amizade Essa pessoinha Que você está Conhecendo Com certeza Pode ser O seu novo amor Tá bom Não sou eu Que falo Santo Antônio Quer recado Mais forte Que esse Somos do canal Enigma do Oriente Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Nosso WhatsApp É o 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Em especialidade Na área Amorosa Temos uma promoção Que está terminando Tá Últimos dias Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Tá pessoal Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Vamos para a opção Número 4 Do Pai Xangô Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Gente Você nunca teve nada Com essa pessoa É uma amizade nova Uma amizade antiga Ela vai pensar Em você No dia de hoje Como vai pensar E o que você deve fazer Gente Como você deve agir Presta atenção Traga a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal E vamos descobrir Vocês são os melhores Seguidores do YouTube Vocês são maravilhosos Tá Quem está solteiro Logo logo Vai ter alguém na vida Até eu estou solteiro Gente Até eu escolho O meu montinho Aqui Uma hora A gente sai Dessa onda Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pessoal Vamos lá Ele ou ela Vai pensar em você No dia de hoje Mentaliza a pessoa Tá Se ele ou ela Vai pensar em você No dia de hoje Como vai pensar Né gente E como você deve agir Canal Enigma do Oriente É o quarto montinho O montinho Do nosso querido Pai Xangô Quem conhece Xangô Sabe Xangô É da justiça Xangô Não brinca Gente Vamos ver aqui Mentaliza Por favor E vamos descobrir Como essa pessoa Vai pensar em você O recado do universo Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Lembrando A opção 4 É pra pessoa Que nunca Gente Nunca Teve nada Com essa pessoa Canal Enigma do Oriente Gente É o canal Que mais cresce Pessoal Como essa pessoa Vai pensar em você Essa pessoa Vai pensar em você Com amor Gente Ela vai chegar Ao ponto Que ela sabe Que você é a pessoa Que ela está tendo Sentimentos Que ela está amando A pessoa Que ela está gostando Tá Isso deixa essa pessoa Um pouco sem saber O que fazer Tá gente Então ela está Reavaliando tudo Por quê? Você não sai da mente Dessa pessoa Essa pessoa pensa demais Em você Você já tem Uma importância Em tão pouco tempo Para a vida Dessa pessoa Entendeu? Essa pessoa É uma pessoa Que eu vejo Ela se jogando Se entregando É o que ela está Sentindo em relação A você É uma pessoa Que você Mexe demais Com ela Você faz ela Pensar em tudo Que é bom Em tudo Que é possível Em tudo Que ela não teve Com isso Você traz Um equilíbrio Para essa pessoa Ela sabe Que quando Precisar Você vai estar ali Ela sabe Ela sabe Que quando Ela depender De uma palavra Amiga De um abraço Você vai estar Ao lado dela Você é uma pessoa Que você vem conquistando Essa pessoa Com o seu jeito De ser Para quem está Afastado Essa pessoa está Afastado Pela mente Momentaneamente Porque ela está Tentando entender O que ela sente Por você Para quem está Conhecendo Você está Mexendo Com o mundo Dessa pessoa Se a pessoa Já tem Um sentimento Por você Eu vejo Ela se jogando Nessa relação Se permitindo Tá gente Tá bom E como eu devo agir Continua Com a sua simplicidade Continua sendo você Continua agindo Da forma Que você Está agindo Não Não queira Antecipar Nada Entendeu Viva o momento Por momento Continua Fazendo O que você Está fazendo Continua Compartilhando O seu jeito De ser O amor Que você Tem A visão Que você Tem das coisas Que com isso Você vai trazer Um renascimento Tanto para você Como para a vida Dessa pessoa Por quê? Essa pessoa Nunca teve Ninguém equilibrado Tão equilibrado Como você E você Equilibra demais Essa pessoa Você é uma pessoa Verdadeira com ela E com essa Verdade Que você está Trazendo Para essa pessoa Você está Conquistando Ela Porque você Está mostrando Para essa pessoa Que vale a pena Acreditar No amor Ainda Tá bom Pessoal Vamos ver Aqui o Recado do Universo Lembrando Se você Achou Que não Combinou Com a sua Realidade Participa É da nossa Promoção Onde eu Respondo Cinco Perguntas Por um Valor Simbólico Resposta Via Gravação De áudio Pelo Whatsapp Tá bom Recado do Universo Para a situação De paixão De paixão De mal Com essa Pessoa Somos Do canal Enigma Do Oriente Pessoal Viemos Para fazer A diferença Eu agradeço Todas as Corujetes Todas as Enigmáticas Que estão Espalhadas Diz para mim O seu País O seu Estado A sua Cidade O seu Bairro E o seu Nome Coloca no comentário Que eu vou mandar Alô Para todo mundo Salve Pai Xangô Um beijo Para todas Minhas Macumbeiras De plantar